Em cada família há sempre um engraçadinho. E a família do marino não foge à degra. Temos aqui os nossos peixes palhaço. Aliás, até temos aqui um casal, o nemo e a graça. Mas existe uma curiosidade muito especial acerca destes animais. Imaginem que a fêmea desaparece. Um acho, lentamente, vai se transformar em fêmea para ocupar o seu lugar. E se vocês me perguntarem, Oh, vacho, onde é que está a graça? Eu vou responder, está no aquário.